Aqui diretamente do Balneário Sossego do Vovô Vamos lá, Maestro Tom? Vamos lá! Onde está você que nunca vem? Passa a noite sem poder dormir Olho para o lado e ninguém Ninguém pra me abraçar, pra me cumprir Quando me perguntam o que é Essa do que sinto bem aqui O meu coração não quer dizer Só quer se enganar, se iludir Finge que você nunca partiu E vive nesse mundo irreal Pois o meu coração só quer dizer Eu vivo o motivo do meu mal Que é saudade, meu bem É saudade Que saudade, meu bem Que saudade Que é saudade, meu bem É saudade Que saudade, meu bem Que saudade E assim as noites passam sem você Dona do meu teste, do meu sofrer Não aguento mais a solidão E a vida sem você não tem razão Quando me perguntam o que é Essa dor que sinto vem aqui O meu coração não quer dizer Só quer se enganar, se iludir Finge que você nunca partiu E vive nesse mundo irreal Pois o meu coração só quer dizer Eu vivo o motivo do meu mal E a saudade, meu bem, é saudade Que saudade, meu bem, que saudade E é saudade, meu bem, é saudade Que saudade, meu bem, que saudade Apaixonadamente aos cimbaleros Meu amigo Natan Vamos lá, meu brother Magalhães, produções de áudio e vídeo Vamos lá, apaixonado de vez Amigo Chote Abração especial, meu brother Vamos nós Muito romântico Se eu não voltar pra casa Não posso viver Aqui tão sozinho Da desilusão Só mais um pouquinho, meu brother Por favor Só um pouquinho A besteira que eu fiz Foi deixar você Aí, garoto Beleza A meu lado Só cá está A solidão Como fui magoar O meu grande amor Como pude esquecer Do amor que me deu Sivana Mas humildo é não H menor Pra apaixonar seu coração É o simboleros Vamos nós É raro, é humano Fui eu quem errei Mas o perdão foi feito Pra quem sabe dar Tenho certeza Que no meu regresso O meu grande amor Vai me perdoar Vou voltar pra tudo O que era meu Não cruzar o portão Sei que vou chorar Ei! Giovana Mas humildo é não H menor Lamu Lamu Que bom rever você Meu amor Lamu Que bom sentir você Perto de mim Giovana Mas humildo é não H menor Magalhães Produções de áudio e vídeo Opa! Vamos nós! É raro, é humano Fui eu quem errei Garoto! Mas o perdão foi feito Pra quem sabe dar Tenho certeza Tenho certeza Que no meu regresso O meu grande amor Vai me perdoar Vou voltar pra tudo O que era meu É cruzar o portão A cruzar o portão Sei que vou chorar Ei! Divana Divana Mas humildo é não H menor Lamu Lamu Que bom rever você Meu amor Lamu Que bom sentir você Perto de mim Divana Divana Mas humildo é não H menor Divana 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 Paixona! Oh, sucesso inesquecíveis! Vamos lá, meu parceiro ReHeu! Gravando tudo e mais um pouquinho Pra paixones e coração de vez É simboleros! Escuta! Magalhães Produções de áudio e vídeo Sabes que eu preciso Do teu amor Amor igual ao teu jamais Vou me encontrar Não vou conseguir ficar Longe de você Eu vou te dar carinho Amor e muito mais Prefiro estar contigo só Meu amor E é só você, meu bem Eu sei amar Vem Que eu amo você Vivo por você Eu te amei Se entreguei O meu amor Amigo Reheu, abração especial Também um carinho especial, meu amigo Lideraldo Diretamente das lojas Vocar Quebração, meu querido Para apaixonar o mais Opa Opa Não vou conseguir ficar Longe de você Eu vou te dar carinho Amor e muito mais Prefiro estar contigo só Meu amor Amor e muito mais Amor e muito mais Eu te amei Eu te amei Te entreguei O meu amor E eu te amei Aux ESPs Amor e muito mais Oh Sucessos Inesquecíveis Vai tocar Seu coração de vez O meu amor Música Meu parceiro Natan, que nem abraço, meu brother Oh, sucessão Tocar no seu coração Opa! Magalhães, produções de áudio e vídeo Quanto tempo o coração leva pra saber Que o sinônimo de amar é sofrer Uma nova de amores pode haver espinhos Vamos ter mulheres e milhões e ser sozinho Na solidão de casa, descansando Um sentido da vida encontrar E pode ser onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca o sentineiro E contar os seus segredos Sinônimo de amor é mais Revelarão mistério Que tenha fé E quanto segredo traz o coração de uma mulher Com a tristeza e a tristeza E ligando o sorriso O cego procurando a luz Na imensidão do paraíso Quem tem amor na vida Quem tem amor na vida Tem sorte Sem medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca o sentineiro E contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar E revelará o mistério Que tenha fé E quanto segredo traz o coração de uma mulher Opa! Como a tristeza e a tristeza mendigando o sorriso O cego procurando a luz Na imensidão do paraíso O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca o sentineiro E contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca o sentineiro E contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar Sinônimo de amor é amar É amar Apaixona! Oh! Opa! É o simboleros Pra machucar seu coração Bora beber meu brother Vamos, vamos Quando eu morro em minha volta Em qualquer lugar que esteja eu sinto a solidão Fico nesse desespero E você não vem porque razão Minha vida está perdida Minha vida está perdida Já não sei por onde eu devo caminhar Sei que meu tempo é tão pouco E é preciso amor se encontrar Se encontrar Se encontrar Pra dizer que eu fui um tolo Pra dizer que só você é meu amor Pra dizer que meu caminho tem que ser aonde você for Só agora eu entendo Só agora eu entendo Que eu não posso nunca, nunca te deixar Pouco a pouco estou morrendo Pouco a pouco estou morrendo É preciso amor se encontrar 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 Magalhães, produções de áudio e vídeo Pra dizer que eu fui o tolo, pra dizer que só você é meu amor Pra dizer que meu caminho tem que ser aonde você for Só agora eu entendo que eu não posso nunca, nunca te deixar Pouco a pouco estou morrendo, é preciso amor se encontrar Se encontrar, se encontrar, se encontrar Se encontrar, se encontrar Se encontrar, se encontrar Se encontrar, se encontrar, se encontrar Magalhães, Produções de Áudio e Vídeo Alô, Reheu! Cadê você, meu brólia? Ei! É sim, baleros! Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Daí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando o modão De arrastar o círculo no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não me entende De novo eu fechando esse bar Afagando a saudade Não quero ser nem Tô beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira desse risco ataca Enquanto cê não volta Eu tô largando as trazes Maldito sentimento que nunca se acaba Tô beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira desse risco ataca Enquanto cê não volta Eu tô largando as trazes Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh Na falta de você bebida não amenizar Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina É numa rocha O confeito é do Sinara Opa! Magalhães, produções de áudio e vídeo Meu orgulho caiu Quando subiu o álcool E aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando o modão De arrastar o círculo no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não me entende De novo eu tô achando esse bar Afogando a saudade Não quero zene Tô beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira desse risco ataca Enquanto cê não volta Eu tô largando as trazes Maldito sentimento que nunca se acaba Tô beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira desse risco ataca Enquanto cê não volta Eu tô largando as trazes Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Magalhães Produções de áudio e vídeo Do clima da paixão é sim, galera Desde o abenço como o sol E o abraço quente é meu de sol O tempo que não passa sem você Ouço o que custar, te espero E quando eu te encontrar Só quero A paz a vida inteira pra te amar Quando a vida me levar eu vou Querer sempre ter você Amor Ao meu lado seja como cor Tudo que você sente ao me ter Também sinto mal como você E só o resto do tempo agora vai dizer Nossa, o chameiro é bom demais Santarama é quente demais Você é especial Você virou carnaval Com você é outra terra Não tem igual Se quer me ter Tu vai me ter Que também tô com você Nossa, mano, eu pede bis Pra trabalhar sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Arrocha De novo Exo a tensa e como o sol Tendo um abraço quente é meu de sol E o tempo que não passa sem você Por isso que custa, te espero E quando te encontrar, só quero A paz da vida inteira pra te amar Quando a vida me levar, eu vou Querer sempre ter você, amor É ao meu lado, seja como for Tudo que você sente ao me ter Também sinto amor como você E só o resto do tempo agora vai dizer Nossa, o seu negro é bom demais Adoro amor que te faz Você é especial, você virou carnaval Como você não tá dentro, não tem igual Se quer me ter, tu vai me ter Que também tô com você Nossa mão não perde bis, planta morrer sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Nossa, o seu negro é bom demais Adoro amor que te faz Você é especial, você virou carnaval Com você não tá dentro, não tem igual Se quer me ter, tu vai me ter Que também tô com você Nossa mão não perde bis, planta morrer sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Ei Vai chorar? Vai chorar? Amor não é segredo, me entra a gente Que meu término é recente E você está arrumando que ela revirou E esse sentimento pendente Que insiste em bagunça na minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter resolvido alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa do passado Acertar essa situação é uma forma de amor E ainda não me chamem de meu amigo E ainda não me chamem de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chamem de meu amigo E ainda não me chamem de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Amor não é segredo, entra a gente Que meu término é recente Você está arrumando que ela revirou E esse sentimento pendente Que insiste em bagunça na minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter resolvido alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa do passado Acertar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor E ainda não me chamem de meu amigo E ainda não me chamem de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E ainda não me chamem de meu amigo E ainda não me chamem de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Paixona! Oh, meu parceiro, eu tô nas teclas Aqui estou, no mesmo lugar de sempre Tomando todas, tentando não lembrar da gente Mas não sai da minha mente O deseiro, o teu sorriso, o teu beijo Das lembranças da gente fazendo amor Eu vou pedir pro garçom aumentar o sol Nós servendo o Zezo pra ficar do jeito que eu quero Tá mandando agora, mudar de se buscar Pra reconciliar, pra gente apaziguar Aqui estou, no mesmo lugar de sempre Tomando todas, tentando não lembrar da gente Mas não sai da minha mente O deseiro, o teu sorriso, o teu beijo Das lembranças da gente fazendo amor Eu vou pedir pro garçom aumentar o sol Nós servendo o Zezo pra ficar do jeito que eu quero Eu tô mandando agora Eu tô mandando agora, mudar de se buscar Na reconciliar, pra reconciliar, pra gente apaziguar Daquele mesmo lugar Eu vou pedir pro garçom Eu vou pedir pro garçom aumentar o sol Nós servendo o Zezo pra ficar do jeito que eu quero Eu tô mandando agora, mudar de se buscar Na reconciliar, pra gente apaziguar Daquele mesmo lugar A rocha vem Magalhães, produções de áudio e vídeo Meu parceiro Magalhães Beijando seu coração, meu brado Obrigado por tudo aí Gravando tudo E mais um pouco Eu sou sem baleros Meu parceiro Xote Toda a família presente com a gente Opa! Vamos lançar! Escuta! Se você quiser o meu amor Tem que aceitar ser meu jeito Tem que amanhecer na vaquejada Gostar de uma cachaçada Meu bem, isso não é defeito Ah, se você disser que sim Vai ser bom pra mim, bom pra nós A gente se encontra no barró Eu vou ter coisa melhor Deixe tudo pra depois Aí você amou, amou pra mais de mil Amou no mês de agosto Amou no mês de abril Moro o ano inteiro, mas é de sete alívio Se você gostar de novo, peça bis Aí você amou, amou pra mais É parceiro Barriga Liga o Falcão Francis Joia Vambora Alô Zé Zé Corote é o nome dele Magalhães, produções de áudio e vídeo Se você quiser o meu amor Tem que aceitar desse meu jeito Tem que amanhecer na vaquejada Gostar de uma cachaçada Meu bem, isso não é defeito Ah, se você disser que sim Vai ser bom pra mim, bom pra nós A gente se encontra no barró Eu vou ter coisa melhor E deixe tudo pra depois Aí você amou, amou pra mais de mil Amou no mês de agosto Amou no mês de abril Moro o ano inteiro, mas é de sete alívio Se você gostar de novo, peça bis Aí você amou, amou pra mais de mil Amou no mês de agosto Amou no mês de abril Moro o ano inteiro, mas é de sete alívio Se você gostar de novo, peça bis Para o berril, paga menos uma pra mim aí, pô Isso, pariu Próximo domingo tem O cara dos sucessos inesquecíveis Valdo César Diretamente do seu segundo vovô Para o garoto Mais uma Eita, shortzão Daqui a pouquinho minha amiga Leilinha cantando comigo, hein Não me abandone que sem você eu estou acabado É ali a Francena Francena É bom que tem dois pra trabalhar por ela Ela e outra Sei que aqui dentro ainda mora o pé nasceu de mim O grande amor não se acaba assim Dentro do meu espuma é o vento A minha coisa de momento Ai, meu passageiro Marinha que dá e passa Dentro do brincadeiro O amor deixa marcas Que não dá pra pagar Sei que eu estou aqui pra te pedir perdão Cabeça dura, coração na mão Desejo pega no pouco Pode mandar, pode mandar Sem saber direito a hora e nem o que fazer Não me encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa eu fico certa, amor A porta vossa sempre aberta, amor Eu vou dar, vou dar uma festa, amor Para o que o tom chegar E uma coisa eu fico certa, amor A porta vossa é sempre aberta, amor Meu olhar vai dar uma festa, amor A hora em que você chegar Sei que eu estou aqui pra te pedir perdão Cabeça dura, coração na mão Desejo pega no pouco Desejo pega no fogo Mas sem saber direito a hora e nem o que fazer Não me encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo E uma coisa eu fico certa, amor A porta vossa é sempre aberta, amor Meu olhar vai dar uma festa, amor A hora em que você chegar E uma coisa eu fico certa, amor Meu parceiro Francisco Jóia Bora, velho Liga o Falcão, é o nome dele Bora, Marcelão E quando penso em você Nessa hora de saudade Tenho tido muitas coisas Bora, chato Menos a felicidade Carreio os meus dedos longos Uma raza de graça, amor Em verso triste Que invento Mas nem aquilo a que me entrego Opa Só me traz com o tentamento Pode ser até amanhã Cedo, claro, feito o dia Mas nada do que eles dizem É pra sentir alegria Eu só queria ter no mar Com gosto de framboesa Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza Eu ainda sou bem moço Pra tanta tristeza Me deixamos de coisas E cuidamos da vida Mas se não chega a vossa Coisa parecida Desarrastamos Sem temer a vida Pra cima! Eita, chatezão! Tenho coração Dividido entre a esperança e a razão Tenho coração É melhor que não tiveras Esse coração Que não consegue se conter Ao ouvir tua voz Pobre coração Sempre recebo da ternura E trazer um beijo Para entrar limpo no aquário Mergulhar Fazer uma borbulha de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um beijo Para enfrentar Encorar a tua cintura Mas essa noite Demora a lua Só seguir essa loucura Dentro de ti Magalhães Magalhães Produções de áudio e vídeo Canta coração Que essa alma Necessita de ilusão Sonha coração Na ciência de amargura Esse coração Não consegue se conter Ao ouvir tua voz Pobre coração Sempre escrevo na ternura Quem quer ser o peixe Para entrar limpo no aquário Mergulhar Fazer uma borbulha de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Me olhas Porra Que o brilho dos teus olhos Me ilumina todo Me falas E pergunta bem baixinho Se te quero toda Perguntas Eu te respondo então Quando amanhã chegar Vou te esperar sorrindo Que diz detalhes Que te desejo tanto Amanhã Quero te dar amor Vamos uma rosa Quando parte o brilho No sol Eu te direi Com essa minha voz O tempo nessa noite Que essa nossa Não demora a passar Paga essa luz Que eu tenho Tata amor pra te dar Aê garoto E eu te direi Com essa minha voz O tempo nessa noite Que essa nossa Não demora a passar Apaga essa luz Que eu tenho Tata amor pra te dar Quando é quando é Sossego Deu bom Vão Nome do ponte É simboleros Despertas Despertas E teu riso É como te iluminando Tudo Me beijas E a tenura de tua mão Me acaricia Dordo Perguntas Eu te respondo então Quando amanhã chegar Vou te esperar Sorrindo Pra te dizer Talvez que te desejo Tanto Amanhã Quero te dar Amor Como uma rosa Quando posso Brilhar O sol Eu te direi Faz a minha voz O tempo nessa noite Que essa nossa Não demora a passar Apaga essa luz Que eu tenho Tata amor pra te dar Eu te direi Faz a minha voz O tempo nessa noite Que essa nossa Não demora a passar Apaga essa luz Que eu tenho Tata amor pra te dar Magalhães Produções de áudio Venha, venha Não me deixe assim Preciso de você Aqui perto de mim Venha, adora Venha, por favor Estou querendo alguém Como você aqui Pra me abraçar Me beijar Me fazer feliz Como eu sempre quis Você é minha paixão É o meu dia Eu sou Vou virar taxista E não ver E não ver Um dia se passa Mais apaixonado estou A lua que vem Traga ela, por favor É minha história É rara Meu pedaço do céu Fica com você Como sonho acordado E não ver E não ver E não ver O meu amor E não brincando pra ti Põe na minha boca o mel Onde seguindo a um ferro Depois vem de macio Querendo agradar Falando palavras bonitas Pra me conquistar Só não aceito Esse seu jeito De querer Me amar Me amar Ei Para o velho Longe eu se passa Mas apaixonado estou A lua que vem Traga ela, por favor É a minha joia Meu pedaço do céu Fica com você É como sonho acordado E não ver E não ver O meu amor E não brincando pra ti Põe na minha boca o mel Onde seguindo a um ferro Depois vem de macio Querendo agradar Falando palavras bonitas Pra me conquistar Só não aceito Esse seu jeito De querer Me amar O meu amor Virou brincando pra ti Põe na minha boca o mel Onde seguindo a um ferro Depois vem de macio Querendo agradar Falando palavras bonitas Pra me conquistar Só não aceito Esse seu jeito De querer Me amar Só não aceito Esse seu jeito De querer Me amar Só não aceito Esse seu jeito De querer Me amar Eu te amei Me entreguei Tem um jeito Que ninguém Jamais Se entregou Amor Igual O meu Jamais Vai encontrar Amar Como eu te amo Ninguém vai te amar Do que você Ficava sussurrando Junto ao meu ouvido Mentiras misturadas Com os céus Eu acreditava Na sua palavra Leviana Fazendo mil loucuras Comigo na cama Queria acreditar Que você ainda me ama E apesar de tudo Eu sinto a tua falta Leviana Eu também Me entreguei Aonde a mamãe? De um jeito Que ninguém Jamais Se entregou Amor Igual Eu jamais Eu jamais Vai encontrar Amar Como eu te amo Ninguém vai te amar Por que você Ficava sussurrando Junto ao meu ouvido Mentiras misturadas Com os céus Eu acreditava Eu acreditava Leviana Leviana O clone do ferrinho O clone do ferrinho O clone do ferrinho Leviana Leviana Com o amor Com o amor A doce É muito Pode se viver Triângulo Rejeito Porque quero Só você O clone do ferrinho Eu grito Seu nome Você não me ouve Meu corpo Se acostumou Como ser Quem olhar Pra mim Vai ver Você inteira É uma grande besteira Acabar de uma vista Todo mundo tem um clone Nosso amor Nosso amor Glória Nosso amor Nosso amor Glória Opa! Tudo que é gostoso A gente pensa em repetir Amar você Pra mim Foi algo Muito especial O amor A doce É muito Pode se viver Eu grito Eu grito Seu nome Você não me ouve Meu corpo Se acostumou Como o seu Como o seu Teu clone Acabar de uma vez Teu clone Com o nosso amor Com o nosso amor Glória Com o nosso amor Glória Com o nosso amor Glória Também em nome de Francisco Produções A gente quer agradecer O carinho da galera Que curte o melhor do ponte O melhor da cidade O mais novo Vamos por você já Onde você chega Pra fazer a festa com a gente O ponte da melhor qualidade Chama-se Sossego e vovô Todos os domingos Opa O Samba O Samba Ei Lá vai ele Olha o Johnny, velho Johnny Big Epa É nome dele Chega de mania Toda tem coça Menina bonita Sabe que é gostosa Quando as pazes O que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber O que fazer Quero te deixar Você não quer Meu Miguel Laine Não quer Então me ajuda É segurar Essa barra Quer gostar de você Então me ajuda É segurar Essa barra Quer gostar de você Estou na sua casa Quero ir pro cinema Você não gosta Amatazinho Você fecha a porta Então me ajuda A segurar Essa barra Quer gostar de você Não me ajuda A segurar Essa barra Quer gostar de você Filma ele Filma Ele Tidididi é Tidididi é Tidididi é Para Mercadeira Ei Ei Magadinho Oh galle sia Cheia de mania, toda bem goza Menina bonita, sabe que é gostosa Vamos ver se o seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração, eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar, você não quer, não quer Então me ajuda a segurar, essa barra quer gostar de você Então me ajuda a segurar, essa barra quer gostar de você Estou na sua casa, quero ir pro cinema Você não gosta, o modalzinho você fecha a porta Então me ajuda a segurar, essa barra quer gostar de você Então me ajuda a segurar, essa barra quer gostar de você Magalhães, produções de áudio e vídeo Vamos andar, vamos andar Para Marcelão, confecção, meu brother Muito mal acostumado aos simboleros Para Salsichão Para Magalhães Amor de verdade, eu só senti Foi com você, meu bem Só comigo E todas as loucuras desse nosso amor Você me deu também E você? Você já faz parte da minha vida E fica tão difícil dividir você de mim E quando faz carinho E quando faz carinho Me abraça Opa, é que esparola Já é só metade pra mim Na minha barra Já foi diferente, hein? Almo acostumado Você me deixou Almo acostumado Como seu amor Então volta Lá de volta o meu sorriso Sem você não posso ser feliz Sem você não posso ser feliz Sem você não posso ser feliz Almo acostumado Almo acostumado Como seu amor Então volta Lá de volta o meu sorriso Sem você não posso ser feliz Almo acostumado Almo acostumado Lá de volta o meu sorriso Amor de verdade eu só senti Foi com você, meu bem Sou comigo E todas as loucuras Vê se nosso amor Você me deu também E você? Você já faz parte da minha vida E fica tão difícil dividir você de mim E quando faz carinho E abraça Aí eu fico de graça Te chamando pra me amar Almo acostumado Você me deixou Seu amor Então volta Lá de volta o meu sorriso Sem você não posso ser feliz Olha eu sem vocês Almo acostumado Você me deixou, tava acostumado Vamos ser o amor Entra a volta, pra de volta o meu sorriso Sem você não posso ser feliz Se eu quiser fumar eu fumo Se eu quiser beber eu bebo Pago tudo que eu consumo Consumando meu emprego Consumando eu não arrumo Mas também não peço arredo E onde eu me abumo Eu tenho fé no meu apelo Eu só posso ter chamego Com quem me faz cabonete Como um vampiro mocego És o homem e a mulher O meu linguajarrado Eu não estou falando grego Amigo, amor e de fato Dos lugares, onde eu chego Sobre os todos como traído Nem que eu tivesse bebido E nem que eu tivesse fumado Pra falar da vida alheia Mas digo sinceramente A vida é coisa mais feia É gente que vive chorando De barriga cheia Pois é É gente que vive chorando De barriga cheia É, 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 é Gente que vive chorando De barriga cheia Se eu quiser fumar Eu fumo Se eu quiser beber Eu bebo Pago tudo que eu consumo O creme é Subó Com o meu emprego Consumando eu não arrumo Mas também não peço arredo E onde eu me abumo Eu só posso ter chamego Com quem me faz caponé Como um vampiro, um morcego Mas o homem e a mulher O meu linguajarrado Eu não estou falando grego Pego o amor e o de fato Dos lugares, onde eu chego Se eu estou descontraído Nem que eu tivesse bebido E nem que eu tivesse fumado Pra falar Da vida alheia Mas digo sinceramente Sou fim Na vida é coisa mais feia É gente que vive chorando De barriga cheia Pois é É gente que vive chorando De barriga cheia É, é, é É gente que vive chorando De barriga cheia Mas meu vizinho jogou Meu vizinho jogou Com uma semente no seu quintal De repente brotou O Paulinho tropical Meu vizinho jogou Mas meu vizinho jogou Com uma semente no seu quintal De repente brotou Um tremendo mar de galva Olha aí quando eu vi Ele perguntava Que mato é esse que eu nunca vi Ele só respondia Não sei, não conheço Isso nasceu aí Ele só respondia Não sei, não conheço Isso nasceu aí Mas o mato foi crescendo O patrão estava Sempre na jogada Porque o cheiro era bom E ali sempre está Uma rapazinha Margarês Os amigos confiaram Ao ver todo dia Uma glória O coração E dando o patrão E levaram todos eles Conheço a semente E quando os federais Grapearam e levaram Desse em 1907 Quando a delegacia lhe disse Doutor Não sou agricultor Eu não posso ficar Eu não posso ficar Não posso ficar Não posso ficar Tem mais um minuto com vocês Sinto muito amor Pode ser Moro em Jarsanã Se eu perder esse trem E sai agora às 11 horas Só amanhã De manhã E galentíssima Mulher Tem outras coisas Tem a manhã Não dá Nem quando eu não chegar Por quê? Sou Filho único Johnny Tenho minha casa Pra morar Eu não posso ficar Não posso ficar Tem mais um minuto com vocês Sinto muito amor Mas não pode ser Moro em Jarsanã Se eu perder esse trem E sai agora às 11 horas Só amanhã De manhã E além disso Mulher Tem outras coisas Tem outras coisas E a manhã Não dá Nem quando eu não chegar Só filho único Tenho minha casa Pra olhar Beleza? Magalhães Produções de áudio e vídeo